Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar com vocês mais este vídeo. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês como saber se o e-mail do seu celular está bloqueado ou não, tá certo? Quem sabe você não está conseguindo fazer ligação com o seu celular. Então, o primeiro passo é consultar o e-mail. Se estiver tudo ok com o e-mail, aí você passa para as demais possibilidades e vai investigando. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para você como consultar o e-mail. Não desbloqueio, não sei quem faz isso, até porque isso é ilegal. Só vou mostrar como faz para desbloquear, tá certo? Primeiro passo, você pega o seu celular em mãos, tá? Você entra lá no teclado de discagem, você vai digitar asterisco, jogo da velha, 06 e jogo da velha. Ó, aqui vai aparecer o número do e-mail do seu celular, tá? Anotou o número do e-mail do seu celular, você vai entrar no site que eu vou deixar o link desse site na descrição deste vídeo. É só você clicar neste link que você vai ser direcionado para este site aqui, tá certo? Então, está pedindo aqui para digitar o e-mail, tá bom? Esse que você anotou aqui, ó, do aparelho, tá bom? Vamos lá, então, anotar o e-mail. Vamos lá. 11, 47, 2000, 48, 10, 91, 48, 10, 91, tá certo? Agora, os caracteres aqui que pedem, vamos lá. 5, B, X, 5, B, tá? Então, vai lá, consultar. Então, já aqui embaixo está aqui o resultado, tá? Confere o e-mail lá, tá certo, ó. Ó, olhando, tá? Ó, é o e-mail que eu digitei certinho. Então, vamos lá para o resultado. Vamos focar aqui nessa parte que é mais importante. Então, está aqui, ó. Resultado. Não cadastrado na base, tá? Se aparecer escrito isso, é sinal que o seu celular não está com o e-mail bloqueado. O problema pode ser outro, tá bom? Mas, se tiver escrito aqui no resultado embaixo, impedido, é sinal que foi bloqueado o e-mail do seu celular. Alguém solicitou o bloqueio do e-mail do seu celular, tá certo? Então, bem fácil, tá? Resultado impedido é que o e-mail está bloqueado. Por isso que você não consegue fazer ligação. Agora, se tiver escrito não cadastrado na base, é que o problema é outro, tá? Então, no caso, esse aqui não está cadastrado, não está cadastrado na base. Então, é sinal que ele está livre para ser usado o e-mail, ligação e etc. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. E se hoje não foi bom, amanhã será melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.